A gente fala agora sobre a Feira Central aqui de Três Lagoas, viu gente? Porque tem uma programação toda especial por conta do Dia das Crianças. Inclusive, essa programação já começou nesta semana. O repórter Israel Espíndola tem mais informações. Isso mesmo. Desde segunda-feira, a Feira Central aqui de Três Lagoas está com uma programação especial Dia das Crianças. Inclusive, muito bem decorada aqui toda a Praça da Alimentação e também tem uma programação especial justamente para essas crianças. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Aline Salviano, ela que é presidente dos feirantes. Aline, qual é a expectativa de público agora para quarta-feira, sexta e sábado? É excelente. Está tendo bastante divulgação. Segunda-feira foi o nosso primeiro dia e foi uma citação maravilhosa. Os pais trazendo seus filhos e a gente, como está tendo um gincana, eles estão ganhando voucher para vir retirar um presente no sábado. Então, assim, eu percebi que como isso foi surpresa, não foi divulgado, então, assim, que foi bem aceito pelos pais. Então, seus filhos vão brincar, se destacando nas brincadeiras, vão ganhar um papelzinho, que é um voucher, para vir sábado retirar um brinquedo. Bom, hoje é quarta-feira, tem a Feira Central, para as pessoas virem aqui fazer suas compras, comer e já participar dessa data, inclusive com uma programação especial de shows infantis. Isso mesmo. Ó, hoje, dia 9, tem Pluto e o Pateta e vai ter recriação, tá? Então, nessa recriação, como eu expliquei, vai ter brincadeiras, vai ter uma pessoa para animar e as crianças vão ganhar o presente. E sábado, sexta, dia 11, tem o Homem-Aranha e o Capitão América. E no dia 12, para encerrar com chave de ouro, vai ter o Marshall e a Sky. Eles vão estar andando pela feira, vão estar entregando também o voucher e vai ter a entrega tão esperada dos brinquedos, que as crianças vão vir retirar com seus pais. Vamos explicar, então, para os pais essa dinâmica. Qualquer criança, de qualquer idade, chegou aqui na feira, ela ganha já um ticket para retirar esse presente. Mais ou menos isso. Ela vai ter que participar da gincana, aí ela se destacando na gincana com as regras que a recriadora cria no momento, ela ganhando esse papelzinho, ela vem retirar. Não é para todo mundo, porque a gente não tem tanto brinquedo assim. Mas é um número bom de brinquedo, tem bastante criança ganhando. Hoje, a partir de que horas? A partir das 16 horas, o portão já está aberto. Tá certo, Aline. Obrigada aí pelas informações. Então, fica o convite, né? Nesta semana de feriado prolongado, hoje já tem a Feira Central de Portões abertos a partir das 16 horas. Na sexta-feira, a mesma coisa, com atração, comida boa e claro, para você comprar aí o seu hortifrute. Ana, tá feito o convite.